Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Hematóide Muito Além das Juntas. Como é que vocês estão, gente? Espero que vocês estejam bem-vindos. Tomara que vocês estejam com menos dor. Comente aqui embaixo como que está a sua porcentagem de dor de 0 a 10, tá bom? Bom, o vídeo de hoje é falando aí sobre a gravidade que a Artrite Hematóide pode trazer, né? Ela pode trazer aí doenças paralelas. Então, esse vídeo é relacionado a isso, porque além da Artrite, muitas outras pessoas acabam tendo outras doenças relacionadas aí. Então, fica até o final do vídeo para você não perder nada. E lembrando que eu conto com o seu joia, com a sua inscrição, se não é inscrito, não se esqueça de ativar o sininho, tá? Para que você possa receber aí todos os vídeos do canal aí da semana toda, tá bom? E comente bastante, compartilhe. Vamos então saber mais. Bom, os pacientes que sofrem de Artrite, que limita ou até acessa a funcionalidade de parte do corpo, corre risco de serem atingidos por outras doenças, tá? Como infarto meocardio, acidente vascular cerebral. Então, é sempre importante um esclarecimento sobre esse tema, iniciando os detalhes sobre o que a Artrite é, que todo mundo sabe que é uma doença inflamatória. E ela é importante também saber que ela é uma doença que acaba afetando muitos órgãos da gente, o que se chama de comodidade ou patologias, tá bom? Então, em primeiro lugar, se deve considerar que como a Artrite reumatoide é uma doença autoimune e outras doenças acabam sendo desencandeadas pelo si mesmo mecanismo autoimune, são mais frequentes na gente quando a gente comparar com quem não tem Artrite. Assim, então não é muito raro que a gente pode ter Artrite reumatoide e ter tireoide de Hashimoto ou doença celíaca associada, né? Outros exemplos de doenças autoimunes são diabetes, tá? Tipo 1, o vitíligo, esclerose múltipla e hepatite autoimune. Quando o problema cardiovascular, que a inflamação poderia, por diversos mecanismos, gera um aumento desse risco, tá bom? Mais frequente que as doenças autoimunes em pacientes com Artrite reumatoide são as que estão relacionadas à deposição de placas de aterosclerose, que é gorduras, nos vasos sanguíneos. Assim, a gente deve lembrar que as doenças coronárias também e essas osteoporoses nas artérias carótidas também, doença vascular, periférica e acidente vascular cerebral também, um AVC, em especial o tipo de isquêmico que pode ocorrer. Outras condições mais frequentes em quem tem Artrite reumatoide são insuficiência cardíaca, congestivas, diabetes, melito tipo 2, osteoporose, distúrbios dos lipídios, que é o colesterol aí, né? O HDL e o estriclicídio também. Bem, lembrando, gente, que eu não tô falando que todo mundo que tem Artrite vai ter essas doenças. Por isso que é importante o acompanhamento com o reumatologista, você fazer os seus exames tudo certinho, de 3 em 3 meses, pra estar vendo como que tá o seu organismo, tudo certinho, tá bom? Então, lembrando que não é pra falando aqui que todo mundo que tem Artrite vai ter tudo isso, pelo amor de Deus, tá bom? Bom, os reumatologistas, eles falam que a presença dessas comodidades nos pacientes com Artrite é importante diante desse risco maior de infarto, né, do miocárdio, mesmo modalidade da causa do AVC. Caso essas doenças aí que eu falei não sejam reconhecidas e tratadas de forma adequada. Então, por isso que eu falo, a gente tem que sempre tá tratando a nossa Artrite, tendo que fazer os exames tudo certinho, que tudo caminha certinho, né? Bom, ainda que todos os pacientes com Artrite hematóide devem ser avaliados quanto à presença dessas patologias que eu falei, é preciso lembrar que esse subgrupo de pacientes mais grave com doenças ativa por muito tempo, principalmente aqueles que têm exames positivos pro fator hematóide em valores muito altos, né, que é o anticorpos, é o anti-CCP positivo, tem mais risco de vir a desenvolver algumas doenças que eu falei aqui e problemas cardiovasculares, tá bom? Por isso que é bom ter o controle da doença, tomar os remédios tudo certinho. Em relação ao lipídio, as famosas gorduras, né, que eu falei aqui, os pacientes com Artrite hematóide têm maior probabilidade de terem aí um colesterol alto que é o protetor em níveis reduzidos, o que traz maior risco, né? Portanto, essas pessoas devem ser orientadas a fazer atividade física e terem uma dieta adequada em pouca quantidade de gorduras saturadas e também o açúcar. Outro aspecto importante é que, com frequência, os pacientes com Artrite hematóide apresentam hipertensão arterial sistémica, e essa condição deve ser totalmente diagnosticada e tratada, considerando que a hipertensão também contribui para o maior risco de evento cardiovascular, tá bom? A utilização de doses elevadas de glicorcoticoides e algumas drogas utilizadas no tratamento da Artrite pode contribuir para o aparecimento da hipertensão arterial, como o uso de lefonomina ou também da ciclosporopina, tá? A utilização de anti-inflamatórios não hormonais em pacientes com Artrite pode também reduzir o efeito do anti-hipertensivo de medicação, como diurédico, né? Entre outros, inibidores de enzima, tá? Então, é sempre importante, eventualmente, o ajuste no tratamento ou na escolha de doses aí que possa ser necessário fazer. Bom, em relação aí a outros tipos de tratamento, a outras gravidades, é sempre importante lembrar que cada paciente vai reagir de uma maneira, cada paciente tem um seu organismo diferente, tá? Bom, gente, em relação ao sintoma da Artrite, os principais que devem ser observados são de edema ou inchaço da articulação, pequenas, nas pequenas, nas mãos, nos pés, nos pés, muitas vezes a dor é acompanhada por rigidez, a sensação de endurecimento, as articulações, então, essa rigidez pode demorar mais de uma hora que um sinal de alerta. Então, sempre bom você que tá no início tentar fazer todos os exames pra ter certeza do diagnóstico da Artrite Rheumatoide e de qualquer outra enfermidade que ela venha acompanhando. Espero que não, né, gente? Bom, chegou até o final do vídeo, muito obrigada por assistir, tá? Comente aqui embaixo se além da Artrite Rheumatoide qual é a sua outra enfermidade. Não esqueça do like, não se esqueça de compartilhar e de se inscrever aqui no Artrite. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. Tchau, tchau.